Salve, salve galerinha aqui do canal! E aí rapaziada, tudo beleza? Vamos pra mais um vídeo. Meus pássaros ficam aqui, ó. Pra você que nunca tinha visto, eles dormem aqui, tem esses panos aí grandes que eu consigo cobrir as gaiolas, então eles dormem aqui. Coleiro, costas cinzas, a fêmea dele, fêmea do chacalzinho que tá cantando aqui, ó. Pra você que quer uma mexida pro passarinho que não tem mexida, eu só vim pra cá porque tem um... Não sei se é a fêmea de um papacapinho ou se é o próprio papacapinho preto que tá chamando ali. Você tá vendo o tanto que o chacal tá cantando? Não sabia a mexida dele, então eu testei algumas. Vou falar pra vocês agora, o passarinho que não tem mexida, você pode fazer uma mexida pra ele e uma que dá bastante resultado. Tamo junto, vamos que vamos! De volta aí rapaziada, eu falei pra vocês que o ferinha ali que tá cantando fica no voador, porém essa é a galinha da fêmea, então lá vem ela, por isso que a fêmea tá no voador e ele tá na galinha de passeio. Só que eu gosto de deixar também na galinha de passeio, pelo menos duas vezes na semana, ele tá sempre se acostumando, quando ele vai pra galinha de passeio, ele sai pra cantar. Então às vezes você coloca seu passarinho aí na galinha de passeio, ele estranha um pouco, dá uma travada, para de cantar, ou você coloca a galinha de passeio do lado do voador, onde a ave fica e deixa os passadores abertos pra ele ficar sempre nesse movimento. Tu vai pra galinha de passeio e volta pro voador, isso ajuda muito, seu passarinho não tá estranhando a outra gaiola quando você coloca ele lá, então... Ou então você faz que nem eu, nem sempre eu deixo essa galinha lá do lado, porque ele fica junto da fêmea e tal, como ele já é acostumado a tá cantando nessa galinha, eu deixo ele longe dela, da galinha no caso, e duas vezes na semana, às vezes uma vez na semana, passa ele pra essa galinha aí e bota ele pra cantar assim, porque meu manejo, igual eu falo sempre, meu manejo é pra casa. Eu fico escutando meus passadores aqui em casa, de vez em quando, claro, eu saio aí, gravo os vídeos até fora, puxo os bichos aí pro mato pra estar disputando com o solto, tem passarinho solto que às vezes escuta eles cantando aqui e vem atrás, então meu manejo é praticamente aí pra ficar curtindo os bichos cantando em casa mesmo. Então já a primeira dica, ninho na gaiola. Vocês viram que as gaiolas lá próximo, eles ficam com o ninho perto, ou seja, fica o ninho aqui, ele fica no voador, o ninho fica lá no canto. Então eu vou levar ele pra lá, só pra mostrar pra vocês já na prática como é que é o esquema aí direitinho. Então pra vocês entenderem na prática, ó, ele fica no voador, o ninho dele fica aqui, no caso vai ficar investido, né, igual eu falei. Ela fica naquela gaiola quadrada com o ninho também bem próximo aqui, porém eu não junto, não colo as gaiolas igual vocês estão vendo, fica essa distância. Por acaso ele se estranha um pouquinho, não fica ali um querendo beliscar o outro nem nada, então ela respeita o espaço dele e ele respeita o espaço dela. Porém vocês viram, já parou de cantar. Ou seja, a mexida dá certo também nessa questão. Quando você bota o seu passarinho de cara pra fêmea, quando você tá acertando o acasalamento, quando ele começa a estar casando com a fêmea, é importante, ó, que ele respeite a fêmea, é importante ele dar uns piados frios também, é importante ele parar de cantar. Só que a mexida eu vou passar detalhes pra vocês, eu vou levar ele pra lá de novo, pra ele continuar cantando e eu continuar também com o vídeo. Olha, eu tô levando ele pra lá de novo, o seguinte, não adianta você pegar um passarinho, pode ser qualquer passarinho, você fazer a mexida, num dia, por exemplo, fiz essa mexida hoje, passou o dia na mexida e tal, quando dá amanhã cedo, eu tiro o passarinho daqui, vou levar pro mato, sei lá, ou já vou levar pra casa de algum amigo aí, porque eu quero fazer o passarinho cantar na cara do outro, e o bicho não canta, velho, não é assim que funciona, mexida, igual eu tô falando sempre pra rapaziada, principalmente aquela galera que tá começando aí, teste pelo menos aí, sete dias, uma semana, deixa o seu passarinho na mexida ali, e você vai puxando aos poucos, depois uns três, quatro dias, faz um teste, tira ele de pé da fêmea, mas não tira ele dentro de casa totalmente, ou se você quiser, também dá um rolê com o passarinho na rua, beleza, mas sempre com cuidado, né, observe como que ele vai se comportar. Tem mexida que o passarinho, escuta um passarinho solto, fica doido, ele tá chamando frio, por quê? A fêmea tá apinhando lá, então ele tá aqui, nesses mesmos minutos que ele sai da fêmea, eu já acostumei com esse pássaro. Assim que ele sai da fêmea, ele dá uns piadinhos frios, principalmente se ela continuar apinhando ali, ele fica meio ainda respeitando ela, só que logo, ele já começa a cantar também, que ele entende que ela tá distante, pra você ver como é que eu já conheço a ave. Então é importante você tá sempre observando os detalhes de cada mexida. Igual eu falei, tem mexida que você leva pro mato, o passarinho não canta, mas no mesmo dia você leva pra casa de um colega ali, ele vê outra gaiola, vê dois, três ali, colegas cantando, o bicho entra pra cantar e canta e destrói, então mexida mesmo, não tem jeito, você só tem certeza se tá dando certo ou não, é testando seu passarinho. Meu manejo é pra casa, igual eu falei, o passarinho solto vem, eles tão sempre cantando, pelo menos aqui, quando o passarinho meu tá meio desacertado e tal, o outro representa e canta, quando eu puxo pro mato também os bichos tão sempre cantando, disputando com o passarinho solto, e não é qualquer passarinho que você consegue ter esse resultado, você sabe muito bem que às vezes você faz a mexida, em casa o bichinho canta, 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 quando você tira daquele território o passarinho acaba, o passarinho não canta, fica com medo solto, fica apinhando frio, fica mudinho, às vezes quer até correr, então vamos aqui voltar pra mexida, Nil Nagal, igual eu falei, por quê? Pra quando ele sair daqui, ele tem que entender que ele vai cantar pra demarcar o território, ele vai cantar, porque ele entende que ali é o ninho dele, ou seja, ele fica com aquele na cabeça, o ninho tá aqui, a fêmea tá aqui próximo, então eu vou cantar pra defender o meu território, pra demarcar o meu território, então isso intimida os outros pássaros, ou seja, o canto da sua ave é pra intimidar as outras aves, que também ali próximo poderiam chegar, onde o ninho dele tá, você vê, ele vai lá pro ninho, canta, sai, volta, então ele tá sempre ativo, detalhe importante também, que eu vou voltar pra você, lá agora, pra finalizar o vídeo. Olha, ele tava vindo cantando, igual na mãe, quando vai se aproximando, ele já começa a respeitar, mas a fêmea, isso é sinal que o passarinho está, realmente, casando com a fêmea, ou seja, quando ele tá próximo dela, ele respeita, a fêmea, isso é muito bom, por quê? Porque o passarinho, quando sai de perto da fêmea, ele quer descarregar a canto. Então, pra finalizar o seguinte, como que esse passarinho tá ficando? Ele fica, desse mesmo jeito, no voador, a fêmea fica na gala quadrada aqui do lado, porém, ele dorme vendo a fêmea, a partir das 17 horas, 5 da tarde, eu chego do trabalho, às vezes 5 e meia, já tiro o pano dali, então ele fica vendo a fêmea, vamos colocar, pra ficar o horário certinho, de 5 da tarde, até 6 da manhã, do dia seguinte, então ele dorme, vendo a fêmea, essa mexida, acertou muito esse passarinho, antes ele ficava vendo a fêmea, a manhã toda, aí não tava dando certo, depois eu deixei ele vendo a fêmea, a tarde toda, também não deu certo, às vezes eu vim aqui em casa, no lado do almoço, tava conseguindo fazer um teste, com essa mexida, porém agora, tô fazendo desse jeito, ele fica dormindo, a partir das 5 da tarde, na verdade, ele fica vendo a fêmea, ou seja, ele fica vendo a fêmea, ele até mais ou menos, umas 6, 6 e pouquinho, quando ainda tá um pouco claro, ele consegue ainda, ter a presença da fêmea, ali de cara com ele, dorme, vendo a fêmea, e amanhece, vendo a fêmea, então esse pássaro, dá 5 e 20, 5 e 25, no máximo, ele já amanhece, cortando canto, amanhece cantando alto, cantando firme, aí quando o dia, começa a clarear mais, ali quase 6 da manhã, ele já começa a ver, mas a fêmea fica mais clara, ele já começa a dar uma travada, aí é onde eu vou lá, e coloco os panos aí, então ele fica de 5 da tarde, às 6 da manhã, de cara pra fêmea, amanhece cantando, quando eu tô puxando ele, ele tá cantando, igual vocês viram, você também pode fazer isso, então ele passa o dia inteiro, praticamente, aí de 6 da manhã, até 17 horas, sem ver a fêmea, então ele fica cantando, ele fica batendo o ódio, o dia inteiro, pra você que vai pra torneio, eu sei que essa mexida, não é tão interessante, porque às vezes, você quer que o pássaro descarrega, só quando chegar no torneio, mas daí vai de você ajustar a mexida, às vezes, igual eu falei, pro meu não funcionou, deixar de cara pra fêmea o dia inteiro, por quê? Quando eu puxava, ele ficava ali, passado de fêmea, o passarinho tava travado, não tava cantando, dava pouco canto, então eu vi que a mexida não tava dando certo, essa foi a mexida que eu assisti, esse passarinho, pro que eu preciso, que é quando eu puxar, precisa gravar vídeo fora de casa, precisa gravar pra vocês, igual foi hoje, então eu tiro ele da fêmea, ele vai cantar, ele não fica vendo a fêmea, só deixei de cara, pra mostrar pra vocês, que ele respeita a fêmea, quando ele tá de cara, então ele fica de 6 da manhã, às 17 horas, com o paninho ali, tampando as gaiolas, e depois eu passo ele pra gaiola de passeio, quando eu vou gravar, ou puxar ele pra algum lugar, ele sai nessa gaiolinha aqui, e tá dando muito certo, vocês viram aí, que eu tirei ele de perto da fêmea, ele cantou, de cara pra fêmea, ele tá travado, todas as vezes, que eu tô fazendo isso, tá dando muito certo, então pra você, que tem um passarinho, que você não sabe o mexido, até o piado dele já mudou, ele se assustou aqui um pouquinho, que eu acabei, raspando a gaiola aqui, vamos ver se ele vai continuar cantando, eu acho que vai, que esse é um passarinho também, que não se assusta, é muito fácil, deixa eu ficar segurando a gaiola na mão, só pra finalizar o vídeo aqui, então pra você, que tem um passarinho aí, coleiro, ou papacapim, que não tem mexida, você pode colocar essa mexida em prática, vocês viram que o pássaro aí, representou, cantou, chegou perto da fêmea, deu uma travada, que é o normal de isso acontecer, quando ele tá demonstrando, que ele respeita, aquele ambiente ali, quem manda naquele território ali, é a fêmea, no caso, quando ela tá de cara pra ele, quando ela pia ali, ele entende, que ela é que manda naquele espaço, então ele dá uma travada, ele canta sim, mas canta muito menos, quando tá de cara, e quando eu puxo, vocês viram aí, anteriormente, ele continua cantando, eu acho que ele, acabou se assustando mesmo, quando eu passei ali, também eu tô segurando o galo na mão, igual falei também, já começou a piar mais quente, ele demora aí, alguns minutinhos, às vezes, pra tá cantando assim, que ele sai de perto da fêmea, como aconteceu anteriormente, esse vídeo não ficar, mais longo do que já tá, vou finalizando por aqui, grande abraço, a todos os amigos inscritos no canal, se você não deixou o seu like, não se esquece não, corre aí, obrigado pela presença, falou, valeu, é nóis, fui! Tchau, 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 Obrigado.